Piripiri, piripipi, piriquita no chão Mais um sucesso do Papito, o pai da fuleiragem Joga essa piriquita lá no chão, vai É uma pé de galinha, tá assim, tu, 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 tu Piripipi, piripipi, piriquita no chão Piripipi, piripipi, piriquita no chão Piripipi, piriquita no chão Já mexeu o popuzão, colou a bunda no faredão Agora eu quero ver, joga Piriquita no chão Já mexeu o popozão, colo a bunda no paredão Já mexeu o popozão, colo a bunda no paredão Agora eu quero ver, joga peri que tá no chão Peri que tá no chão, peri que tá no chão, peri que tá no chão Vem comigo assim, vai! Peri que tá no chão, peri que tá no chão, peri que tá no chão, peri que tá no chão Vem assim, vai! Piriquita, piriquita Se joga no chão, minha fia Papi, tu pai Da funeragem Mercenário nas templas Esse bate na mãe por causa de mistura Papi, tu, 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 tu E agora como é aqui, viu? Amém